E o Barão? Dessa época aí, mais Titãs do que Barão? Bem mais Titãs. Eu sempre curti Titãs demais. E o Barão? Bom, esse quadro aqui se chama Esse Som a Minha Cara, né? Então a gente falou dos álbuns de vocês, assim, e agora a gente vai falar dos álbuns que influenciaram vocês. E no final, eu quero que vocês falem, dêem dicas de bandas atuais, né? Assim, a gente fala do passado e depois do presente aí, o que tem de legal pra se ouvir hoje aí, né? De novidade e tal. Então, vocês dois me mandaram aí as influências de vocês. Vou começar aqui pelo Júnior. Eu vou jogar na tela e você comenta o álbum aí, beleza? Cabeça Dinossauro é aquele clássico dos anos 80, né, cara? Que você é moleque e eu queria aprender o instrumento, pô, me espelhava muito no Titãs. Assim, o Titãs era... Banda nacional era a minha banda predileta. Assim, o Titãs com o Pleb Hood, mas o Titãs, esse álbum é aquele álbum que faz você enxergar um monte de coisa, né, cara? Pois esse é um dos álbuns que te abre a mente pra poder, querer levar um som, tá com os amigos tocando. Esse álbum é demais. E, assim, eu tenho ele em vinil aqui, cara. Eu coloquei ele pra ouvir esses dias e a sonoridade dele tá muito boa, né? Em vinil. Ele foi muito bem gravado, né? Sim. Eu tinha todos os álbuns do Titãs, eu colecionava, né, vinil. Então, eu tinha todos eles em vinil, mas acabei me desfazendo, falta de espaço. Aí chegou o CD, né, cara? Hoje em dia... Hoje em dia é música invisível, né? Hoje em dia a música é invisível. O que eu falei lá no começo, né, cara? Assim, o Cabeçudo abriu o show do Bad Religion, do Millen Collin. Pô, eu queria ter muito aberto o show do Pennywise, cara. Assim, teve show aqui no Rio, eu não consegui ir. Eu tava trabalhando. Puts. Esse álbum aí, eu ouvi até ele furar. É uma banda que eu conheço muito pouco. Pô, adoro Pennywise, assim. O hardcore... Ouvi muito, cara, esse álbum. Ouvi muito. Pô, esse disco é muito clássico, cara. As guitarras dele, os piscicatos que os caras tocam. O jeito de usar o uauá, cara. É um disco, assim, sensacional, cara. Pô, a gente... The Wailies, né? The Wailies. Pô, esse disco, pra mim, é um clássico do Bob... Olha esse disco. Eu já ouvia reggae antes de tocar com o Flyon e tal. Hoje em dia, ouço muito mais, né? Abriu um pouco mais o leque, né? Sim. É um clássico. As guitarras, da forma que é tocado, cara. Os piscicatos, uauá, que o cara tira. Ó somzão. Vamos lá, a próxima aí, ó. Pink Floyd, que também é foda, hein? Boa, cara. Eu me amarro, eu gosto muito de Pink Floyd, cara. Esse show era demais, assim, a questão visual, de projeção. Pô, isso era uma coisa que me encantava, assim. Eu sempre tive vontade de ir ao show do Pink Floyd por conta dessa parte de cenário, dos caras, né? É um outro tipo de som, né, cara? Mas, assim, quando eu quero ficar em casa, assim, quero ouvir alguma coisa mais tranquila, eu até ouço o Pink Floyd, muito reggae também, pra dar uma acalmada. E aí, Maci, engraçado que quando eu fui na casa dele chamar ele pra fazer um som comigo, né? Vamos fazer um, pô, montar uma banda e tal. Aí a gente chamou o Elinho. Aí quando o Elinho chegou, o Elinho falou que ele gostava muito de Pink Floyd. E o Elinho falou, porra, o cara não é punk, o cara gosta de Pink Floyd. Não, 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 mas, pô, gente boa. Pô, mas ele quer tocar 500 notas, pô, punk rock são 3 notas só, 2, 3 notas no máximo. E quem me ensinou a tocar foi o Zé, né, cara? O Zé me ensinou o que é o power accord. Aí eu falei, agora eu vou tocar. Esse é o clássico, né, cara? Esse aí, foi. Esse aí, foi. Semana, foi semana passada? O quê? Que a gente veio aqui pro estúdio? Foi, foi, é. Semana passada, cara, a gente ficou aqui mantendo isolamento, mas de máscara. Eu, o Zé e o Madureira, o Felipe Madureira, o nosso guitarrista. Cara, a gente tocou tudo menos cabeçudo, cara. Tocamos Nirvana pra caramba, tocamos várias coisas, cara. O Felipe foi pra batera, eu fiquei no baixo, o Zé na guitarra, sem vocal, só no olho, um pro outro, de máscara, né? E tocamos muito Nirvana, cara. Pô, cara, joga isso na internet, velho. Grava, manda como uma live, ô Júlio. Coloca o gravando lá, joga no canal do YouTube lá, deixa rolando, cara, vai tocando. Vamos ver se a gente faz isso no próximo, cara. Cara, esse disco... Isso é da hora, meu. Esse aí foi um amigo meu, cara, que o pai dele trabalhava no esquema de gravadora, o Niltinho, sabe? Aí ele apareceu com os discos, aí eu pedi ele emprestado, cara. E eu achava que o Ramones era uma banda pesada, sabe? Eu não conhecia o Ramones até então. Aí quando ele me emprestou esse vinil, cara, eu fiquei apaixonado, velho. Tanto que eu tirei quase todas as músicas desse disco, cara, tocando assim, pô, esse disco é sensacional, cara. O começo do Cabeçudo, eu não vou dizer que era Ramones cover, mas a gente tocava, juntou muito pra tocar Ramones, não foi? Não era o Ramones cover, mas a gente tocava muito Ramones. Que legal. É verdade, é verdade, você disse que é bom mesmo. Eu não lembrava a música dele. Aí eu fui vendo assim, tinha esse, tinha o de uns e outros, o primeiro de uns e outros, aí eu peguei esse. Aí eu peguei esse aí pra ouvir, cara. Eu fui num show de 92, cara, no canecão da bomba, eu fui no show. Que legal. Pô, cara. Ramones, né, cara? Quem não gosta de Ramones? É, verdade, todo mundo. E aqui? Esse aqui é pior ainda, né? Quem não gosta de Legião? Não, cara, isso é linda, cara. Pô, cara, eu lembro que, pô, um camarada meu, cara, pô, Renato, cara, pô, ele levou o disco aqui, cara, acabei de comprar, cara. Eu passei a mão, assim, até umas paradas alto relevo, assim, no vinil, aí, pô, cara. Aí um camarada me ensinou a tocar violão, eu ficava tirando as músicas, ele tirava na revistinha, não lembra? Mas, antigamente, a gente foi uma revistinha aqui, pô, aí ficava tocando, cara, putz, cara, esse disco aí, cara. Será, A Dança, A Petróleo do Futuro, Ainda É Cedo, Perdidos no Espaço, Geração Coca-Cola, o Reggae, o Baden Hark, o Blues, Soldados, Teorema. Pô, cara, esse é um disco que eu falei que pegaria pra mim também, né? O Legião, o Titãs, essas bandas, cara, dos anos 80, era uma coisa muito distante quando a gente era moleque. Eu via os caras no Fantástico, via no Chacrinha, no Bolinha, então era uma coisa muito distante. E, assim, a vida me presenteou com essa oportunidade de trabalhar com os caras, né? Eu trabalho com o Dado desde 2005, meu amigo, meu irmão Reginaldo me levou pra lá pra trabalhar com os caras. A gente tava fazendo a turnê do Disco 2 e do Que País É Esse Agora? Quando veio a pandemia, a gente teve que interromper. Imagina eu poder trabalhar com o Dado, entregar uma guitarra pro Dado, saca? Eu trabalhei com o Nando Reis, cara, assim, Titãs era... Quando eu vi o Nando Reis, assim, de perto, quando eu cheguei pra trabalhar na gig, ela falou, esse aqui é o Juninho e tal, eu falei, caraca, meu irmão, Nando Reis, cara, tá na minha frente. O baixo dele foi parar lá em casa, em estrada, aí eu mandei uma foto pro meu primo, falei, olha quem tá aqui em casa, ele. Cara, esse é o baixo do Nando, cara, o que que tá fazendo na tua casa, meu irmão? Não sabe de nada. Então, assim, era uma coisa muito distante, né, cara, você ver esses caras. E, hoje em dia, a gente tem o Porto Zé também, às vezes, trabalha lá com a gente também. De tá com esses caras, né? Legião é... Quem não gosta de Legião também, né? Todo mundo. Esse é qual o Zé? Zé é o maiorrado, né, cara? Ah, tá bom. Zé é malvadão, esse aí é malvadão. Cara, esse aí, cara, é... O Elinho, cara, arrumou com um amigo dele, cara, de colégio. E eu ia sempre, cara, pra casa do Elinho, porque o Elinho era meu vizinho. Hoje em dia, não, mas o Elinho era meu vizinho. Caraca, eu ia tarde pra casa dele e a gente ficava ouvindo, cara. Isso diz que é foda, né? Caraca, e a gente chegou até... Eu cheguei até a fazer... A gente chegou até a fazer uma música, lembra? Na rodoviária de Assis? É. Quando a gente foi tocar... No interior de São Paulo. No interior de São Paulo. A gente foi tocar no interior de São Paulo, cara, em Assis. É longe, hein? Hã? Longe, hein? Longe, cara. Longe, 12 horas de busão, cara. Cara, e aí a gente fez uma música, cara, totalmente barrasa, né? A influência. Só que, enfim, a gente nunca tocou ao vivo, porque a música tinha muito palavrão, a letra era muito pesada, né? Você tem essa gravação, cara? Pode ser que eu tenha. Depois tu manda pra mim. Por aí, cara. Tem que disponibilizar essas pérolas aí, hein? É. Manda pra mim depois, cara. Pô. Esse disco é muito bom, cara. Muito bom. Tem o Mata Leão. O Mata Leão eu tenho. Isso. Isso. Ele fez o Oz, né? Ele fez uma participação naquele seriado Oz, da cadeia lá, que passava no SBT. Ele fazia um nazista lá. Mas o Biohazer é uma puta banda, né, cara? Assim, é difícil você ver um disco ruim deles. Aquele ao vivo deles é fenomenal. Eu não sabia que ele saiu da banda por causa do lance lá dos filmes dele, né? O André que falou filme adulto. É um filme adulto, né? Eu sei que ele era casado com a filha. É. Oi? Filmes de amor. Por nós. Filmes por nós. É. Por nós. Por nós. O Billy, o Billy, eu acho que tava morando em São Paulo. Ele é casado com uma brasileira, né? Isso. Então, eu moro aqui perto de Caieiras. Eu vi um papo que ele tinha um filho com uma moça de Caieiras aqui, o Billy. Vamos lá pro próximo. Ratos de Porão. Esse aqui também é difícil achar quem não gosta, né? Cara, esse aí também foi... Eu ficava lá na casa do Elinho. À tarde, a gente ficava ouvindo, cara. Pô, esse aí é bom pra aprender a tocar guitarra com mais velocidade. Esse aí é muito bom, cara. Lembra do Foda-se? É. Cara, a gente abriu um show uma vez pro Ratos de Porão no Imperato. Futa. Era Cabeçudos e Slow Death, que era a antiga banda do Paulinho. Ah. Paulinho tocava baixo. Paulinho tocava baixo nessa banda. No Slow Death, do Calheiros, do Mosca, Danilo. E... Pô, foi irado, cara. O Espaço Imperato aqui no Rio é um espaço muito legal pra música. E o show tava cheio. Tava cheio. Tava cheio pra caraca. A porrada começou na hora. O som rolando. Foi muito foda esse show. Esse disco aí, cara, as letras também, cara, é super atual, né, cara? Sim, sim. Verdade. Extremamente atual. Fala aí. Esse disco aqui, cara, o Júlio, ele emprestou, não sei pra quem, fui parar lá em casa e ficou. Cara, eu já tinha perdido esse CD. Ele apareceu aqui. Aí eu devolvi. O André me devolveu. Pô, ele tava lá em casa. Eu falei, caraca, voltou meu Goldfinger. Esse CD aqui é sensacional, cara. Esse aqui, cara... Eu ouvi umas músicas dele aí no YouTube. Eu vou dar uma atenção pra ele. Eu achei interessante, assim, o vocal do cara. O vocal me lembra um pouco o vocal do Offspring, assim, mas acho que eles são mais antigos, né? É, são mais antigos. E... Pô, cara... Os caras tocam punk rock com Sky. É, cara. Muito bom, cara. Eu ouvi muito isso aqui na época do... Esse e o Melincone. Eu ouvi muito antes de gravar o disco lá do... Do Cabeçus lá, o primeiro. O primeiro. Eu ouvi muito esse vídeo aqui, cara. Ah, então tem uma... Recomendo. Muito legal. Uma das coisas que a pandemia, se a gente pode falar aqui, vê alguma coisa boa, foi essa ideia, né? Que assim, eu mesmo, eu sempre tava ouvindo a mesma coisa. Iron Maiden, Ramones, isso que é lá. E aí eu comecei a ver o canal de outros moleques aí no YouTube e fui vendo outras bandas. Mas, cara, tem tanta coisa legal no Brasil, no underground. Puta, cara, é absurdo o tanto de banda legal. Em Minas mesmo, né? Em Minas tem uma cena de heavy metal foda em Belo Horizonte, né? A semana tem uma banda mais foda do que a outra. Eu descobri, o Sandro tava aqui agora há pouco, o Sandro Turco aí. Aqui no litoral paulista tem uma cena de hardcore que é forte pra caramba. Tem bastante punk, hardcore. O Rio de Janeiro também, né? Tem vocês aí. Olha o tanto de banda que vocês tão falando aí. Pô, isso é... A gente tem que divulgar mais essas coisas, né? E essa ideia do festivalzinho que eu tô bolando aí é nesse sentido, né? De apresentar pra um público novo esses sons aí. Vocês que já tão aí na... Reciclar, né? Renovar o público de vocês também. Né, cara? Então, pô, eu queria agradecer demais aí a participação de vocês. A gente fez a gentileza de vocês, cara. E muito obrigado por essas pérolas aqui. E esperamos novidades aí agora com essa fusão aí com os caras do Diabo Verde aí. Tá bom? É isso aí. Maneiro. É como diz o Felipe, virou o Diabessudos. Como é? Diabessudos. Diabessudos. Pô, obrigado, Marcito. Valeu, Marcito. Valeu, galera aí de parte pela live aí, que ainda tá presente aí. E é só chamar aí que a gente volta. Pô, cara, valeu. Obrigadão mesmo. E foi uma honra poder bater esse papo com vocês aí. Vamos ver agora, futuramente aí, trocar uma ideia com o Paulinho também, com os demais membros aí. E assim, eu vou entrar em contato com as bandas que vocês indicaram aí. Espero que elas topem aí, participar dessa loucura que a gente tá desenvolvendo. Que legal, vamos lá. E a galera que tá assistindo aí, pô, siga lá o Instagram dos cabeçudos, tem o Instagram de todo mundo lá, né, do Paulinho, de vocês, o canal do YouTube também, o Facebook, né, que vocês têm lá também. Vou te mandar aí. Ô, mano, eu vou te mandar o endereço aí, eu vou querer sim, cara. Eu adoro o reggae também. E o canal do Marcito aqui também, você que tá assistindo agora aí, se inscreve aí no canal do Marcito, dá o joia. O nosso objetivo aqui é chegar a 8 mil inscritos, já tá perto aí, faltam uns 150 mais ou menos, sei lá. E é isso, galera. Brigadão, mano. Valeu. Obrigado, Marcito. Tamo junto aí, valeu, meu brother. Valeu. É isso aí, galera. Pô, que honra poder trocar um papo com esses caras aí, bateu essa ideia. E você, ó, vai lá nas redes, no Spotify aí, vai ouvir lá. Esse aqui é o segundo álbum, esse aqui é o primeiro. Tira o S aqui. Cadê o S? Tira o S aqui. É cabeçudo só, rapá. Brigadão. Tira o S aqui. Tira o S aqui. A CIDADE NO BRASIL